Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera vamos aqui a duas notícias, três notícias né, vamos lá Essa é a notícia sobre Call of Duty Warzone, é isso mesmo galera, teve uma nova atualização que além de um pacote inicial e adição de uma nova arma e uma operadora, a Rose Sem contar outros diversos bandos exclusivos na loja, trouxe também o esperado modo massivo com 200 jogadores, é isso mesmo 200 jogadores, já imaginou? Cara, é muita gente, 200 jogadores no mapa só, com certeza deve ter dado um trabalho absurdo fazer isso Porque você tem que garantir que tenha suprimentos para todos os players, olha que bizarrinho, além do tamanho do mapa né, porque 200 players no mapa convencional Não sei se vai ficar tão legal, eu vou tentar jogar aqui, eu não tenho Warzone full né, eu vou tentar jogar o Battle Royale aqui no multiplataforma E vamos ver se eu consigo jogar esse modo de 200 players e entrar aqui para vocês, mas eu achei bem maneiro Talvez é o primeiro Battle Royale com 200 pessoas, acho que é o primeiro com certeza Mas breve, a Epic Games vai trazer também aí para 200 pessoas, Fortnite também, de repente Apex Legends também Agora essa notícia aqui é sobre a Twitch TV, a Twitch TV está banindo geral, está bloqueando geral Está simplesmente expulsando geral, dando notificação para as pessoas Por causa de, ela agora realmente está numa busca desenfreada Eu vou ler para vocês aqui o que a ESPN disse No início desta semana, a Twitch e seu CEO divulgaram as ações contra usuários da plataforma Acusadas de abuso sexual, misoginia, discurso de ódio e outras formas de conduta imprópria Após mais de 200 alegações de abuso das comunidades de jogos e esportes nas últimas duas semanas e meia Quer dizer, realmente é um comportamento abusivo, absurdo e deve ser combatido realmente E com isso, quem foi banido? Dr. Disrespect, realmente Ele foi banido da Twitch TV Depois de ter, olha, esse camarada Dr. Disrespect, o nome da Disney é Disrespect, o cara não respeita nada Ele já tinha sido suspenso na Twitch em 2019 Ele já se desculpou por transmissão no banheiro na E3 que ele fez Ele já sofreu atentado fazendo live Ele realmente causa bastante confusão Mas é o que o nome dele diz, Dr. Disrespect Só que dessa vez ele foi banido e dessa vez é definitivo Ele realmente foi banido e não tem mais o que fazer E já nessa onda, nessa leva, outra conta da Twitch que foi suspensa foi a conta do Donald Trump É galera, a Twitch baniu temporariamente a conta do Donald Trump E qual foi a alegação? Também, discurso de ódio Realmente a Twitch tá on fire Ela tá pegando geral Mas só que tem um problema, né? Quando uma empresa começa a banir as pessoas dizendo discurso de ódio É um pouco complicado Porque como é que você vai definir o que é discurso de ódio? Existe algo bem claro e expressivo E existe algo que é subjetivo a cada um Então, assim, é um pouco complicado você banir as pessoas por conta de discurso de ódio E aí eu vi aqui as alegações que eles deram com relação ao Trump E algumas delas são bem esquisitas Não dá pra você dizer que realmente é um discurso de ódio ou é um fato Quer dizer, você talvez narrar os fatos seja um discurso de ódio? Não sei, talvez seja uma realidade Então, assim, é um pouco complicado isso Você tá limitando a liberdade de expressão Tudo bem que a plataforma é privada E ele pode não querer aquele tipo de expressão dentro da plataforma Como, por exemplo, eu já ouvi o pessoal falando aí Que eles estão banindo ou dando suspensão na conta Se você usar a palavra mongoloide Aí eles estão dizendo que é um mau comportamento Um discurso de ódio, sei lá, algo do tipo assim Será que é? E aí? Quem define isso? Isso é um problema Isso afeta um pouco a liberdade de expressão Que é o mesmo que tá acontecendo no Brasil também Com as redes sociais Então, estamos vivendo tempos sombrinhos Onde a galera não tem muito limite Eles abusam dos seus limites pra lá E as empresas abusam do limite pra cá É realmente um negócio um pouco complicado de você resolver Então, não sei Realmente eu não tenho nem o que dizer sobre isso Porque é lamentável uma empresa, especialmente americana Ter um comportamento desse tipo Onde nos Estados Unidos você tem a liberdade pra você dizer o que você quiser Você não pode agir contra Ou você não pode pregar a violência Mas você pode falar o que você quiser Você pode ser misógino, você pode ser racista Você pode ser o que você quiser Desde que você não incentive a violência Então, quando você caracteriza alguém Ou alguma coisa como um discurso de ódio É você que tá definindo qual é a moral Dos outros Então, é complicado É isso galera Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar seu like Se inscreva no canal Não esquece de me seguir no Twitter Facebook Se inscreva galera E compartilha com os amigos também Falou? Valeu Até o próximo vídeo Obrigado Um abraço Eu fui E compartilha com os amigos também O que é isso?